Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e faz muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeos aqui no canal né Que é recebidos, vídeos que eu amo, inclusive marcas, empresas, me notem, me mandem maquiagens, produtos de cabelo, roupa, assórios, decoração Tudo que a gente ama e a gente tá precisando, tá bom? Então entre em contato aí comigo Gente, eu vou mostrar pra vocês hoje recebidos de... Ah! Projeto Biggs da Salon Online Gente, muita gente tava falando, né, se eu não tava mais recebendo os produtos E o que que acontece? Eu sempre tô postando lá no Instagram pra vocês, pelos stories Então realmente, aqui no canal fazia um tempinho que eu não tava mostrando pra vocês os meus recebidos Então eu decidi que esse mês eu vou mostrar então aqui no canal pra vocês E aí a gente vê se eu mostro sempre aqui no canal ou se eu mostro lá Mas eu acho que eu sempre vou mostrar aqui no canal porque já fica gravado também, já fica bonitinho aqui, né E pra vocês saberem também, eu sei que muitas pessoas preferem assistir os vídeos aqui no canal E acompanhar mais o meu dia a dia no Instagram Então eu vou pensar certinho como que eu vou fazer Mas então, ó, vamos lá, pegar aqui a minha caixa A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, gente É essa bolsinha que eu achei a coisa mais linda da vida Sério, eu fiquei muito apaixonada Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês Olha que perfeita Que linda, gente Ó, eu acho que ela coloca assim, sabe? Fica aqui, ó Eu acho Não sei exatamente como que usa ela ainda Mas olha que perfeita Já dá até pra tirar uma foto, ó Que perfeita Gente, ela é muito maravilhosa Olha isso Não, já ficou super estilosa com a minha blusa Olha com a minha camisa Fala, olha Isso aí, Salon Line Arrasa, né, gente? Voltando Tem essa bolsinha que eu nem vou falar que eu amei, né? Porque eu tô apaixonada Vou usar horrores Fiquei apaixonada por ela Então veio essa bolsinha Que mais que recebemos de Salon Line esse mês? Gente, veio o creme de pentear do vinagre de maçã Que é brilho e controle de frizz Tem vídeo aqui no canal Que eu fiz finalização Com o ativador de cachos Dessa linha Vinagre de maçã E é maravilhoso Eu o creme de pentear também Eu já testei Eu acho que já tem vídeo Tem vídeo aqui no canal também E tem um cheiro maravilhoso Além de deixar o nosso cabelo Em... É incrível Nosso cabelo é incrível, gente Ele é muito perfeito E eles são pras curvaturas 3 e 4, tá? Todos da casinha 3 E todas da casinha 4 Quem ainda se perde, né? Qual é o tipo do seu cabelo Tem vídeo aqui no canal também Onde eu explico E dá pra você entender, tá bom? Então esse daqui é 300ml É maravilhoso Esse daqui Recebemos mais o quê? De Dona Salon Recebemos esse creme pra pentear Que esse daqui é a nova embalagem É SOS Cachos Ativador de cachos Cabelos ondulados Cacheados Crespos E volumosos Ele nutre, define, hidrata, desembarassa Hipoalérgico Dermatologicamente testado Uso diário E sem enxago Ele é mel, azeite Mel e azeite de oliva Gente, eu não lembro Se eu já testei esse Sabia? Na hora que eu recebi Eu falei Será que eu já testei? Ele tem um cheiro maravilhoso De chicletinho, sabe? O cheiro dele é incrível, gente Só que eu não sei se ele deixa o cabelo umificado Sabe? Eu não gosto muito de produtos que deixam o cabelo com aquele aspecto de molhado Eu vou testar esse e eu falo pra vocês Mas ele... O creme... O ativador de cachos Que é aquele do potão azeite de oliva Ele tem um pouco do umificado Mas na hora que a gente dá o volume pro nosso cabelo Ele meio que vai saindo E o nosso cabelo fica maravilhoso Inclusive, né? Eu tenho vídeos aqui, eu acho também, dele E ele fica muito divino Esse daqui eu não lembro Sério, se eu já testei Mas eu vou testar Vou usar Se eu já testei eu vou testar de novo Que eu não lembro E não tem nenhum vídeo no canal dele aqui E eu falo pra vocês Tá bom? Como que vai deixar o meu cabelo Vocês vão ver, né? Porque se eu gravar eu vou mostrar pra vocês Mas o cheirinho dele é maravilhoso É um cheirinho de chiclete E é isso que eu falei Ele nutre, define, hidratação, reconstrução, desembaraço e brilha Tô louca pra testar ele Deve ser maravilhoso Bom, a gente vê Mas eu recebi esse E... Gente, olha que chegou Sério Pera aí Olha Chegou a linha Hidra de coco Gente, vocês sabem que eu adoro tudo que tem O cheirinho de coco Acho que é porque eu adoro o coco Tudo que é doce de coco Tudo que tem o cheiro de coco Eu sou viciada Então assim Imaginem se eu não gostei Ai, gente Esse é nutrição profunda Pra cabelos cacheados e crespo Tô louca já Pra testar esse É... Eu já testei Eu acho que já Mas não foi exatamente esse Ou era outra embalagem Mas assim Eu amo Todos os produtos da Salon Line Que são de coco Todos no meu cabelo Se deram super bem até hoje Todos foram maravilhosos Deixaram meu cabelo hidratado Reconstruído Nutrido Tudo que vocês podem imaginar E ainda com cheirinho perfeito De cabelo lavado Bonitinho E cheirosinho Eu amo Então assim Eu tô louca Eu quero gravar Vídeo novo Pra vocês Dessa linha Eu vou usar Essa semana No meu cabelo E eu quero contar tudo Pra vocês Porque, gente O cheiro é muito incrível E é... Ai, gente Eu nem vou falar muito Que eu vou deixar pra falar no vídeo Pra vocês Ai eu explico tudo certinho E, né Vou usar essa semana Certinho Pra poder contar pra vocês E é isso, gente Caixinha acabou O que eu recebi esse mês Foi isso Eu pretendo, então Deixar todos os recebidos Pra focar aqui Pra sempre colocar no canal Se Deus quiser A gente vai ter muitos produtos Pra mostrar De várias marcas diferentes Tomara Empresas me ajudem Com os meus conteúdos Mais maquiagens Gente, eu tenho muito pouca maqui Muitas maquiagens Não dá pra fazer muitas makes diferentes Porque eu não tenho, né Gente, eu nem tenho kit de pincéis Eu preciso, gente De um kit de pincéis Então, empresas Por favor Me notem É isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Então Do vídeo de hoje Se você gostou Já curte o vídeo Antes de você sair dele Pra você não se esquecer Combinado? Se você também não é inscrito Aqui no canal Poxa, eu vou ficar muito triste Então Se inscreve no canal Isso me ajuda muito Se você tem Instagram E não me segue lá ainda É Arroba Lupra do Cunha Lá eu tento mostrar A minha vida Tudo Pra vocês Sempre tá compartilhando Do que eu tô fazendo E sempre batendo papo também E mostrando tudo Que tá acontecendo Um grande beijo Da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau